Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Isley, dessa vez vou mostrar pra vocês que os cantores Thaís Reis, ex-vocalista da banda Vingadora e Biel, ex-reality A Fazenda Falaram que passaram pelo momento palá de constrangedor no show dos cantores Israel e Rodolfo Vem entender o caso Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a cantora Thaís Reis usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para fazer um desabafo, onde a cantora apareceu nos seus stories chorando Falando que passou pelo momento palá de constrangedor em um show que aconteceu no Villas Country em São Paulo Onde segundo a cantora, ela teve que sair do evento pelo lugar que sai o lixo Eu vou mostrar pra vocês o desabafo dela aqui Gente, eu tô chorando, eu tô com muita raiva Eu tô chorando porque todo mundo fez eu e o Gabriel É sair da festa pela entrada de lixo Não que isso seja um problema, lógico que não Pelo amor de Deus Mas tipo assim, a gente veio com o Israel e o Rodolfo Nosso carro atrás e a van na frente E na saída Levaram a gente por uma entrada, cara Que era surreal Tipo, ninguém respeitou a gente Todo mundo cagou Eu não tô mentindo, Lu Todo mundo cagou E eu tô revoltado e chorando Porque eu achei um absurdo O que fizeram comigo e com o Gabriel Cagaram Cagaram Entendeu? E dois A gente Eu tô chorando, tô muito Porque a falta de respeito comigo e com o Gabriel Foi demais, gente Vocês não tão entendendo Vocês não tão entendendo A gente entrou de boa Com a van Todo mundo junto E na hora de sair Meu Deus do céu Vocês não tem noção A gente andou quilômetros Pra tentar encontrar o nosso carro Depois de muita confusão Fez a gente sair pela saída Onde os funcionários saem Descarregando o lixo do evento Tipo, o lixo do evento Ninguém tem nada a ver E ninguém tem nada contra A quem tira o lixo Mas tipo, por onde eu e o Gabriel saiu Foi por onde tira o lixo do evento Era mais de dois quilômetros De onde tava o nosso carro E a gente falou Gente A gente entrou com o Israel e o Rodolfo Por que vocês tão fazendo isso com a gente? E é por isso que a p*** do Brasil Não vai pra frente Por isso, gente Porque todo mundo se cala Quando tem atitudes e Sei lá Porque senão a casa não contrata o artista Entendeu? Exatamente A casa não contrata o artista Quando acontece esse tipo de coisa F***-se O show foi lindo O show foi lindo Mas Vila Couto Pode pagar 200 mil no meu show Nunca mais Nem eu, nem Gabriel voto aqui Vocês desrespeitaram a gente Foi uma falta de respeito Que vocês fizeram com a gente Entendeu? Isso é absurdo Absurdo mesmo Mas o show de Israel e Rodolfo foi lindo Não tenho o que falar Mas a casa E os funcionários Não estão preparados Falta de respeito total Já rodamos 360 nas rodas Nenhuma roda estourou Ai, amor Tô muito triste Eu tô muito triste, cara Porque, tipo assim Meu Deus Que absurdo Que tristeza, né, amor? Gente E a mais raiva que dá Foi o mesmo portão que ele trancou na entrada Isso Pra gente não entrar Se a gente não pagava Quando a gente tava indo O cara fechou o portão A van de Israel O do Tava na frente E assim que ela passou Ele já trancou na nossa cara Isso Ele trancou na nossa cara A gente nem falou nada A gente foi e pagou E aí na saída Ele trancou o mesmo portão Ele falou que o estacionamento era 50 A gente pagou normal Tudo bem Tranquilo Mas na hora da saída O cara que cobrou 50 reais Que a gente tava querendo sair O cara correu O cara fugiu Como assim? Como assim? Levaram a gente pra outra saída Que não tinha nada a ver Nosso carro tava Em outro lugar A 3KM Longeão da gente A gente falou Gente A gente não estacionou aqui E por que que tava todo mundo Esistindo pra gente Descer ali na rua Adeus dará Aí Todo mundo viu a gente entrando Todo mundo viu a gente entrando Todo mundo viu Isso que tá mais doendo É que todo mundo Viu a gente entrando Entendeu? E na saída Cagaram Nosso carro tava lá estacionado Pagamos o estacionamento Mas na hora de sair Não tava liberado Como assim? Meu Deus Que absurdo Cara Gente Gente Vocês não tem noção do constrangimento Que a gente passou E a maior tristeza De todos É tipo assim A pessoa levou a gente Pra uma saída Porque nosso carro nem tava lá Não tinha nenhum carro Não tinha nenhum carro Era saída de lixo Do evento E a gente falou O moço Nosso carro não tá aqui A gente estacionou o carro E ele falou Tipo Se vira Meu Deus Já foi E todo mundo Todo mundo Que tava no momento Segurança Dando valor E atenção Pra ele Então a gente tá errado Dando razão Pra quem tava brecando a gente Dando razão Pra quem tava brecando a gente E depois que a gente Não quis sair Na saída de lixo Lá E depois que a gente Falou Que a gente não ia sair Por ali Porque nosso carro Não tava ali Não deixaram a gente Voltar Não deixaram a gente Voltar Gente Que humilhação Meu Deus Que absurdo Cara Eu tô aqui Pois é rapaziada Como vocês viram aí Thaís Reis chorando aí Falando sobre esse assunto E o que é que vocês acham aí Do Desse acontecimento Que aconteceu com Thaís Reis E seu esposo Biel Deixa aqui embaixo Os comentários Porque o seu comentário Ele é muito importante Pois é gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se vocês assistem até aqui Eu espero vocês no próximo Tamo junto